Neste aniversário Neste aniversário Abraça-te o vento, pois gosto de ti Soma lá mais um, ai, ai, ai E acrescenta à vida ter um ano mais Boa sorte de vida Neste aniversário, ai, ai, ai Traz alegria, traz felicidades Por este teu dia Neste aniversário eu e da tira Pétalas de rosa para festejar Dar-te-a e aprenda num papel de cor Feita de amizade com laços de amor Soma lá mais um, ai, ai, ai E acrescenta à vida ter um ano mais Boa sorte de vida Teu aniversário, ai, ai, ai Traz alegria, traz felicidades Por este teu dia Tocarão os sinos e comigo vens Para ouvir cantar, olá, parabéns Brilha mais o sol como nunca vi Abraça-te o vento, pois gosto de ti Soma lá mais um, ai, ai, ai E acrescenta à vida ter um ano mais Boa sorte de vida Teu aniversário, ai, ai, ai Traz alegria, traz felicidades Por este teu dia Soma lá mais um, ai, ai, ai E acrescenta à vida ter um ano mais Boa sorte de vida Teu aniversário, ai, ai, ai Traz alegria, traz felicidades Felicidades por este teu dia